Tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar para vocês um motorhome fabricado pela Santo Inácio, modelo SI 7.3, ano 2019-2020, com apenas 1.300 km rodados, pessoal. Carro tem cheio de novo. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Então, este veículo foi fabricado pela Santo Inácio, é um chassi 2019, montagem ano 2020. É um veículo novo pessoal, realmente novo. O proprietário acho que nem chegou a usar ainda a parte da casa, eles somente tinham algumas viagens curtas. Em função da pandemia, ele não pôde realizar o projeto dele, que seria sair aqui do Rio Grande do Sul e viajar até a América do Norte com um grupo de amigos. Então ele colocou, decidiu colocar o veículo a venda por essa razão. É um veículo com 7,3 metros, a Sprinter. É uma 516, é a top que tem, ou seja, tudo que tem de melhor, vocês vão encontrar nesse carro. Veículo pronto para sair viajando. Ele está equipado com todo de rolo importado manual. Temos um botijão de gás de 13 kg, televisor na parte externa, cozinha na parte externa também, uma cozinha importada da Dometic com fogão duas bocas, água quente e fria, uma gaveta para talheres, parte de iluminação, janelas. Aqui na parte traseira temos inclusive um freezer Dometic 12V. Lava roupas, na verdade é uma lava e seca da Electrolux, a Mini Duo. As mangueiras para tanque de água servida, detritos, água potável, cabo de rede elétrica, todo um armário aqui atrás. Temos ainda aqui a parte dos controles elétricos, controlador para os painéis solares, o inversor e conversor, o TM41 da TecnoMaster. Câmera de ré e ainda temos um gerador nessa parte lateral. Entrada de água, entrada de luz, aquecedor de água. Ele funciona tanto pelo motor como elétrico. aqui o painel para vocês, controles na direção, bancos em couro. O painel desse modelo da Mercedes está realmente muito bonito, uma coisa super clean, bem sofisticado. Carro maravilhoso pessoal. Está equipado com escada elétrica. Fica aqui a luz. Então, eu deixei aqui a mesinha montada para vocês verificarem como fica ele. Ele pode ser, além de dinete, ele também transforma em uma cama. Então, essa mesa pode ser desmontada e tanto o tampo como o pé dela são guardados aqui em cima. Um espaço justamente pensado para guardar a mesa, tá? Vamos ao tacógrafo aqui em cima. Hoje, no dia 11 de junho de 2021, 1.296 quilômetros. Temos um rádio PX, rádio para comunicação com outros veículos. Janelas com tela blackout e mosquiteiro. Vamos verificar. Armários aéreos, toda iluminação em LED, iluminação na sanca sobre os móveis. Na cozinha temos um forno elétrico, um refrigerador da Brastemp, uma pia elétrica, desculpa, pia importada, com fogão três bocas. E ainda temos um exaustor sobre o fogão. Em frente aqui à cozinha, ao lado da porta de entrada, temos um televisor e uma cristaleira. A Santa Inácia é muito bem organizada quanto aos itens de acesso, tá? Então, vocês podem ver que aqui temos um painel com nível de tanques, as sapatas hidráulicas. Isso é um item que é bem importante explicar para vocês, que geralmente em carros pequenos não se instala as sapatas hidráulicas. E este veículo, inclusive, tem este item. Então, aqui temos o aquecedor da água, que como eu comentei, ele é tanto elétrico... Desculpa, eu falei que ele era pelo motor. Na verdade, este modelo aqui, ele é por gás. Temos um outro Santo Inácio, que é um modelo maior que este, e este sim é aquecimento pelo motor. Ele está equipado, então, com boia para o tanque de água de entrada, controle para a escada, que tem a opção de deixar ela automática, toda vez que tu abre e fecha a porta, ela vai abrir ou fechar, né? E aqui temos o controle do inversor também. A porta de entrada também está equipada com tela mosquiteiro. Ao fundo, então, temos o quarto. Ela fica uma cama bem grande. e tem a opção, então, de usar ela assim dividida. Ou podemos puxar esta parte aqui e completamos com uma cama de casal, né? Estou puxando aqui a espuma. Então, fica uma cama muito bacana, muito confortável, bem grande. O veículo está equipado com um ar condicionado de teto, climatizador de ambientes. O climatizador, ele é 12 volts. Toda a volta do quarto com armários, janelas com tela blackout e também com tela mosquiteiro. E aqui temos ainda o televisor. No quarto, então, todo ele com iluminação nas sancas do teto. E também iluminação aqui embaixo, no piso. O que é bem bacana porque quando a pessoa acorda de noite, não fica com aquela luz logo no rosto, né? Que está com o olho sensível, essas coisas assim. Ao meu lado esquerdo temos o box. Ele tem a porta em acrílico, uma porta leve. E todo ele é feito em fibra. Aqui a ducha com água quente e fria. Uma clara boia com exaustor aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a parte do banheiro. Então, a porta do lavabo, onde temos a pia e o vaso sanitário, ela fecha e forma uma suíte. Então, atrás de mim temos o quarto. E aqui temos, então, o banheiro. Do meu lado esquerdo, então, temos a pia. Espelho, um secador de toalhas elétrico. Não quer usar a pia, precisa usar o vaso sanitário. Levanta a pia e temos aqui à disposição o vaso. Ele é um vaso de louça da Dometique. E temos também a duchinha higiênica. Isso tem bastante procurado por muitas pessoas. Ainda temos aqui uma clara boia bem no corredor. E ainda, se quiser deixar só o quarto ali, a cama isolada, temos uma outra porta ainda que fecha o restante do quarto para o resto do veículo, tá? Então, os ambientes ficam bem separados, ficam de acordo com a necessidade de quem está usando. É um veículo pequeno, compacto, econômico e novo, pessoal. Novinho. Além de ser completo. O descritivo completo dele, pessoal, está abaixo do vídeo. Eu vou ficando à disposição de vocês. Espero que tenham gostado de conhecer esse veículo. Para maiores informações, entre em contato pelos nossos telefones. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí O que é isso?